Quais são as oportunidades que existem hoje no TikTok? Então eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse começado no Instagram 4 anos atrás, como é que seria hoje o teu negócio, o teu perfil, as tuas coisas? Muito maior, concorda? Então a gente tá vivendo exatamente esse momento no TikTok. E o TikTok, ele é um canal poderosíssimo. Só que aí vem a cobra na tua ouvida e fala Ah, mas lá é só pra criança. Por que as pessoas falam que o TikTok é só pra criança ou é só pra dancinha? Porque o TikTok hoje é o antigo Musical.ly. E o Musical.ly era uma rede social só de música, de cantar. E aí por isso que ficou, o pessoal acha que é só das dancinhas. Mas sabe o que mais bomba no TikTok? Unboxing de grifes com mulheres da alta socialite. Se você parar pra pensar, Zara e a Shen, elas ressurgiram através do TikTok. Inclusive a Shen e a Zara, elas têm uma música, uma linha musical que as pessoas que vão fazer o unboxing dessas marcas utilizam. A Shen, ela tem um estilo de vídeo que as pessoas reproduzem com a marca. E aí gera um buzz, gera uma quantidade de pessoas produzindo aquele conteúdo, fazendo aquele conteúdo na rede social e fazendo com que isso tome mais e mais força. Viraliza muito mais. Então a rede social do TikTok é muito poderosa pra você que vende qualquer produto. E aí tem muita gente que vai falar assim, ah, mas ela só tem criança. Não tem só criança. A gente já tá vendendo no TikTok. Inclusive tem estratégias lá que tá custando menos de dois centavos, só pra você ter ideia. O grande lance do TikTok é que lá também traz uma nova comunicação. Porque no fundo as pessoas estão de saco cheio do Instagram. Qual que é a pegada do TikTok? É uma pegada muito mais de humor, muito mais leve. É uma pegada... Eu acho que o principal concorrente do TikTok deve ser a Netflix e não o Instagram. Olha que aí já muda tudo. Porque aí faz com que o TikTok não seja uma rede social, seja um canal de entretenimento. E no fundo, o que as pessoas querem ver? Entretenimento, diversão. Já parou pra pensar quantas pessoas surgiram e se destacaram no Instagram? Lá também tem muitas oportunidades, porque o Instagram, inclusive, ele agora que tá abrindo a monetização. Agora que ele abriu pra anúncio. Olha, nós estamos ali, então, no Oceano Azul. Então tem muito mais oportunidades. Comparando com o Instagram, o Instagram tá anos à frente em tecnologia pra que você tenha mais dados, pra que você entenda mais a plataforma, pra que você saiba usar e monetizar ela mais. Porém, o TikTok tá começando agora. E aí minha mãe falava assim, né? Quem chega cedo, minha filha, bebe água limpa. Então, meu amor, tô te convidando pra chegar cedo no TikTok e beber água limpa. Porque quanto tem menos pessoas, menor a concorrência, maior o alcance. Ok? E o que vai acontecer em breve? Mais pessoas, maior a concorrência, menor o alcance. Por quê? Porque a ferramenta fica ruim? Não. Porque você não vai dar conta de consumir tanto conteúdo assim. Então você vai consumir menos, vai alcançar menos. Tem mais gente pra mostrar mais conteúdo pra mesma pessoa. Então, eu vou fazer isso.